E aí pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. No episódio de hoje nós... Bom, vamos enfrentar mais uma vez o Cálice Sagrado. Um inimigo que não tivemos muito sucesso da primeira vez que enfrentamos, mas... Dessa vez nós estamos com mais força conosco. E bem de frente ao nosso destino, é ele que nos aguarda. Você está pronto, Joker? Vamos nessa. Entendido. Vamos nessa, Joker! A Cálice Sagrado 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 Eu sou o que lhe entrega os desejos dos grandes. Eu dou vida a suas vozes. Cower em medo. Se nós não fazemos algo sobre essas coisas de sangue, isso nunca vai acabar. Legal, e assim começa a batalha contra o Kálice Sagrado Nós podemos escolher qualquer um dos três aqui pra ir Porém Nós vamos deixar o Morgana ir dessa vez Essa batalha representa muito mais pra ele do que qualquer outra pessoa Embora esteja envolvendo o destino do mundo Ele tem alguns assuntos inacabados com um certo deus Então agora, conosco, temos que segurar até ele poder fazer o seu trabalho E essa é uma batalha de velocidade e persistência Nós temos que sobreviver enquanto o Mono está sozinho lá E ao mesmo tempo temos que dar muito dano Ou então o Kálice Sagrado vai perceber a presença do Mono lá E o nosso plano vai por água abaixo Então por enquanto Vamos usar esses primeiros turnos para dar buffs em nós Be buffs nele se precisarmos E agora sim, eu vou dar o Concentrate mais uma vez Dessa vez no Joker Pra poder dar um dano estrondoso logo em seguida Temos uma Tarukaja Eu vou dar o Charges também Essa é uma técnica arriscada Porque eu preciso contar com um dano absurdo da Ana agora Com o Concentrate, matar o Kaja E o Rakunda dele Pra ser o dano suficiente pra avançarmos no próximo estágio da batalha Ele ainda não percebeu nada Ok Estamos indo bem Eu preciso dar mais dano agora A todo custo Ou então o nosso plano já era Por sorte, nós já temos o Concentrate, Tarukaja E ele tem o Rakunda Então esse Cycle Force Nada mal Fala, Munda Ele nem tá te vendo Manda ver Uhul Ok E agora Com o Charge, Tarukaja e o Rakunda dele Megatron Raid deu um ótimo dano Eu não vou mentir Eu vou curar a Ana Só por precaução Ele tem focado bastante em ela Ih Será que ele vai fazer de novo? Não Ele não focou só em ela Mas ele errou tanto ela quanto o Ryuji Então Eu aceito Não foi nada mal, pessoal Bom trabalho aí na esquiva A Ana é impressionante Como ela tem bastante agilidade, cara Mas Enfim Ela Ainda tem muito pra habilitar aqui Vocês ainda não viram nada Do que essa garota consegue fazer em batalha Agora no seu nível atual Vamos dar o Concentrate de novo Focar e dar mais dano Eu tenho que dar o Debilitation de novo Se eu quiser dar mais dano Oh, fuck É Ele tinha que perder o Tarunda logo agora Não é? Tudo bem Vamos dar de novo Tarunda, Rakunda, Shagunda Tudo que for preciso Pra poder dar o máximo de dano possível Nos próximos turnos Ele tirou o Endure da Ana O que é um problemão Mas Nós conseguimos nos virar com isso Eu vou Só atacar ele Eu tenho certeza Que no próximo turno O Mona vai vir, então Pela Mona Você consegue Manda ver, cara Confiamos em você Ué, por que você tá dançando? Não Isso Vai Toma isso, cálice Quero ver agora do que você é capaz, cara Uh-oh Talvez eu tenha dito pouco Cero demais Essa não Ele tá carregando um grande dano ao Mairi E eu não queria ser a pessoa que vai presenciar ele Mas nós não vamos conseguir derrotá-lo antes disso Ou talvez a gente consiga Calma lá A gente deu muito dano agora Holy shit Cara Ok Ah Não Nós não vamos conseguir Eu vou ter que perder um turno do Mona pra isso Ele consegue atacar no próximo turno Por sorte ele tem o Debritete Se não seria o nosso fim Mas Ainda assim Uh-oh Isso não é bom Eu queria poder derrotar ele no próximo turno Antes dele carregar esse ataque Mas Não vai ser o caso A turn on light Aí vem ele Um dano absurdo ao Mairi Aguentei firme Pessoal Por favor Uó Hoje nos guiamos Ha Ok E a Futaba nos deu o Hit Riser Tá legal Era só o que eu precisava Acabou pra você, cálice sagrado Eu vou só dar o Concentrate no Joker Só pra dar muito mais dano Mas eu acho que eu vou acabar nem usando Talvez a gente derrote antes mesmo do turno começar Ou não Não Eu vou curar o pessoal Só por garantia Eu tenho o turno da Ana ainda pra dar o Concentrate Ou se eu quiser posso simplesmente ignorar isso E atacar ele logo Bom Eu poderia ir com o Concentrate Mas Não Vamos com o Aguidine Vai ser muito mais legal Podemos finalizar ele logo No próximo turno do Joker de uma vez Uh-oh Aqui ele tinha Tarunda E tá legal Finalmente Isso chegou a ser fácil até demais Diga a Deus, cálice sagrado Uau, um novo movimento! Na próxima Google E aí Ei, nós conseguimos encontrar ele, sim? Uhm Oracle O Oh SíС É c сыro, mas Eu não sei O que é que está acontecendo? Isso parece ruim, vocês! Pode ser? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Isso é verdade? Pessoal, entre vocês! Me dê um descanso! A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL não é qualquer arma mona essa é a arma da luxúria que tem reflete a gun e vento ou seja é ridiculamente forte contra o mona e não só isso mas também aplicou o lança ele o que significa que ele tem altas chances de perder o turno quando for ele a hora de atacar então não podemos contar com o mona aqui se acertarmos uma habilidade com ele ótimo se não é só esperar que isso acontecesse mesmo vamos apenas fingir que está tudo bem aqui e continuar com a nossa estratégia vou tentar usar o midrach seria ótimo se pudessemos mas não conseguimos obviamente estamos sendo infligidos pelo lance do Yaldabeth e da sua arma então agora vamos diminuir o dano tanto dele quanto da arma porque o debilitante ele é em alvo ele não consegue acertar os dois então eu precisava desse matar um da Diana agora para poder me prevenir de ok o Yaldabeth está bem ele vai atacar com essa arma e se vocês acham que isso é só o que tem nessa batalha vocês ainda não viram nada eu tenho aqui agora mais uma vez o debilitante para usar mas eu posso simplesmente ir direto pelo maracunda porque assim eu diminuo também tanto a defesa dele quanto dessa arma Trumpeteer você vai ser bem útil aqui também cara e agora sim charge do Yaldabeth no próximo turno nós estaremos feitos teremos muito dano destacado para dar nele mona sair do seu estágio de luxúria ou seja podemos dar o midrach agora para poder recuperar a vida dele do Yaldabeth o que é uma grande ajuda seria bom o Yaldabeth não morrer no meio dessa batalha se alguém morrer nessa batalha acabou não temos como perder um turno para ressuscitar ninguém essa batalha essa batalha é difícil assim e agora o blazing hell vai poder nos permitir atacar tanto ele quanto a arma nada mal deixamos lá com metade da vida uh oh uh oh uh oh uh oh Ah, mas eu tenho sim, Mona! Esse é o Bell of Declaration, que reflete Foam e Psychonises. Acho que já tá meio tarde pra você se perguntar sobre o que significam esses pecados, não é, Mona? Tava na sua cara o tempo inteiro, mas enfim. O efeito negativo que ele aplicou no Ryuji é o da vaidade. O que torna ele invulnerável, ou melhor, perdão, vulnerável a qualquer habilidade. Ele vai tomar o wiki pra qualquer atributo que o Yaldabeth usar contra ele. E isso não é legal, então, vamos torcer apenas pra que ele não foque o Ryuji até lá. Agniastra, isso vai acertar todas as armas. E se você ainda não entendeu, eu acho que agora vai ficar claro no turno dele, se não conseguimos derrotar essa arma, não vamos conseguir porque ela tem Reflect Agarro. É. O que acontece aqui é que... Oh, pera, eu tenho turno da Ana. Não! Eu não tenho Blazing Hell, eu tô sem SP! Ai, droga, tá legal. Ah, eu vou só tentar atacar a arma e esperar que ela seja derrotada. Ah, ok, foi! Tá legal. E agora ele está puxando sua terceira arma, que representa outro pecado mortal. A Sword of Conviction. A Sword this time? Getting hit by that would be dangerous for sure. We can attack them. Another one? It looks like this is how his main body attacks. He may keep switching up his moves. Let's be careful. É, eu acho que o Mono finalmente está entendendo como funciona essa batalha. Ele vai puxar várias armas que representam diferentes tipos de pecados. Cada uma delas tem um turno para fazer uma ação. E se nós permitimos que várias delas estejam em campo ao mesmo tempo, esse cara vai ter muitos turnos de uma só vez. E não é isso que nós queremos. Esse é o maior desafio dessa batalha. Eu preciso dar um jeito de acabar com aquele sino ou com a espada imediatamente. Ou então ele vai ter dois turnos de graça sempre. Eu ter que simplesmente dar o Agni Astro aqui. Esperar que eu dê... Eu não dei nada de dano. Minha nossa! Eu não esperava tão pouco dano assim. Ele ainda tinha o Raccoon. Isso não é bom. Tá legal. Eu preciso usar um Solma aqui agora. Ai, droga. Não. Eu vou primeiro cuidar do S.P. da M. Eu acho que o Ryuji consegue se virar com aquele HP. Ele ainda tem o Endure. Então, é. Se o pior acontecer, eu ainda estou seguro com ele. Vamos só dar uma Tarunda para poder diminuir o dano dessas próximas habilidades que ele vai usar. Arrow of Light. Não é nenhuma das outras habilidades dele. É vindo dele direto. E agora ele vai dar o Sol of Joined. Holy shit! Não! Perdemos o Endure do Ryuji. Ele vai atacar quem agora? A M. Ok, ela aguenta. Tá na mal. Tudo bem. Meu Deus, eu estou suando aqui agora já. E ainda nem estamos na metade da batalha. Tá legal. Calma lá. Eu preciso usar uma Soledad no cindo. Oh, fuck. Não! Ele tem Reflect. Droga. Ai, eu fui estupro. Ok. Definitivamente foi um Misplay da minha parte, mas... Ryuji só tem um de HP, cara. Eu vou ter que usar uma Taroukasha no turno dele. E agora, com certeza, eu preciso dar um jeito de cuidar do S.P. dele. E do HP também, então... É hora de usarmos um Soma. Isso vai ser útil. Eu não posso simplesmente deixar de usar o item, só porque ele é muito bom. Se ele está aqui, nós temos que usá-lo a todo custo. Vamos dar mais uma vez o Concentrate da End. E agora, nós estamos resetados nessa batalha. Pelo menos um pouco. Ele vai ter agora ainda duas armas pra usar. No próximo turno dele, ele vai invocar outra se não corrermos. Wind Cutter. Oh-oh. Isso é mal. Ok. Ele aguentou. Friou lá. Oh, não. Isso é péssimo. Essa não. Ele conseguiu diminuir nossa defesa toda. Tá legal. Ah. Ai, caramba. Eu queria poder dar o Rakunga... Aliás, o Rakunga jábrou a todos nós, mas... Ah. Eu vou só usar o Mabufudain. Que se dane. Assim, pelo menos, eu acerto o sino também. E eu tenho bastante dano. Eu ainda não derrutei o sino. Tá legal. A gente tem que derrotar esse troço agora com a Winastra. Beleza. O sino se foi. A vida do Ryuji também, mas... Ele agora só tem a espada. E agora eu tenho que curar ele de novo junto com a Anne. Tudo bem. Estamos indo bem. Ele voltou a ter só uma arma, o que é um bom sinal. Mas ainda assim... Ele ainda nem está na metade do HP. Essa batalha não pode prosseguir por muito mais tempo. Senão vai ser o nosso fim. Blaze in hell agora. Isso tem que dar um bom dano. Destruir a espada. Ok. Não foi o caso. Droga. Eu vou liberar em você o sininho morto de raça. Você não tem como de escapar em humanos. A passão da humanidade vai trazer para a raça. Agora ele vai puxar na sua última forma de arma. O Book of Commandments. Exatamente. Um livro. Eu jamais abaixarei minha guarda contra um livro, mona. Imagina só. Se você abrir ele e não tem nenhuma imagem. Isso seria péssimo. Mas não, estou péssimo contra a Anne. Ai, droga, cara. Logo ela. Ela tinha muito dano para nós, mas tudo bem. O efeito que esse cara aplicou agora na gente foi de ira. O que significa que ela tem menos defesa, mais ataque. Porém, não é um ataque para nós. Ela vai atacar outras pessoas da nossa equipe. Então, é como se ela estivesse encantada pelo Yaldabeth e seguisse suas ordens. Que é um problema. Mas, eu preciso dar algum jeito de voltar ao nosso estado de Raccoon daqui. Pelo menos tirar desse Raccoon que nós temos. Senão, com certeza, iremos perder para essa espada livre Yaldabeth e a Anne também. Eu vou dar o Concentrate agora nela. Isso não vai ser um problema. Ela só nos ataca com dano físico. Então, o Concentrate não vai ser uma faca de dois gumes para nós. Ainda assim, não é legal ter ela contra nós. Mesmo que fosse com uma habilidade física. E, droga, ele fez as nossas habilidades custarem o dobro de SP e HP. Ele nos atacou com o livro também. As coisas estão ficando feias aqui. Ele está tomando controle da situação. Preciso tirar rápido, mas vira dele. Seria arriscado demais usar isso daqui. Ih, não dar dano o suficiente na espada. Ai, droga. Tá legal. Não, nós temos que usar o Cycle Force aqui. Seria um gasto absurdo de tempo que eu investi para conseguir os buffs e rebuffs todos em dia. Para não usar aqui nele. O Cycle Force dá bastante dano no corpo principal. Nós temos que manter esse ritmo. Mesmo que nós não conseguiremos derrotar as armas que ele está segurando. Nós temos que focar não só em tirar elas do jogo. Mas também em dar dano nele. No corpo principal em questão. Ou então, mais para frente vocês vão ver porque isso seria o nosso fim. Então, façam o possível para sempre usar o Cycle Force em área. E focar em deixar o seu corpo principal também com pouca vida. Agora ele está trazendo de novo o Game of Execution. Droga. Eu vou liberar em você o sininho morto de morrer. Você não tem como fazer esclarecer, humanos. A fixação do homem vai trazer para o ruído. Isso não é bom. Desde que ele não foque o Joker, pelo menos nós temos alguma chance ainda. Oh, pera. Ah, não foi ainda. E ele não acertou o efeito de Hunger. Nada mal. Ok, Futaba. Tá legal. É. Valeu, eu acho. Não foi o melhor buff que você podia ter nos dado, mas ainda assim eu agradeço a sua ajuda. Trumpeter. Não. Vamos só com o Debritente Maze para poder tirar dano do corpo principal. Eu poderia usar uma Racunda também, mas sinceramente... Vamos só de Racunda. Agora o Mataru Kaja do Ryuji. Assim eu consigo dar mais dano com o pessoal. Eu ainda preciso carregar agora mais Concentrates e Charges. Já faz um bom tempo que não temos isso. Magarudan agora para acertar o livro e o corpo principal. Não vai dar muito dano. O Mona não tem Concentrate, mas... É o melhor que podemos fazer aqui agora. Esse livro está na metade da vida ainda. Eu não posso demorar muito para derrotar esse livro. Se não, vocês já sabem. É o nosso fim. Vocês já entenderam como funciona essa batalha. Ela está ficando cada vez mais difícil. Porém, agora, na segunda parte da batalha. Que é quando nós acabamos de entrar. Holy shit! Mona! Uh-oh. Uh-oh. No fuck Mona. Ok. Minha nossa. Isso é muito mal. Como eu ia dizer. Nós acabamos de entrar na segunda fase da batalha. Que é quando ele começa a puxar de novo as armas. E essas só podem significar uma coisa. Ele vai carregar uma habilidade muito forte, muito em breve. Assim que nós derrotarmos todas elas. Ele perdeu o livro, o que é bom. Eu não posso deixar. Eu não vou usar o Showtime. Seria fácil demais. Eu não posso deixar com que ele acumule muitas armas. Vocês também já sabem por quê. Mas, mas, principalmente. Eu não posso ficar com pouco HP com ninguém da equipe. Quando ele estiver entrando na terceira e última fase da batalha. Em contrapartida. Ele também precisa estar com pouco HP. Quando for perto da fase final. E eu tenho que dizer que já estamos entrando. E não temos feito um bom progresso quanto a isso. Agora ele vai aplicar inveja a um dos nossos aliados. Ah, o Mona? Uh-oh, ok. É, tá legal. Isso é um problema. Quando o cara tem envy. Nós não podemos fazer muita coisa. Nós vamos continuar jogando do mesmo jeito. Porém, temos que ter ciência de que o Mona. Ele vai nos atacar. Se fizermos qualquer movimento que. Dê assistência. Pra algum aliado. Ou seja, se dermos uma Taroukaja agora. Por exemplo, do Ryuji. O Mona vai atacar. Se nós dermos. Um healing. Ou qualquer outro skill também. O Mona vai atacar. E é. Aí está ele. Ele está com inveja. Ele atacou a Ena. Qual é a Mona? Você não devia atacar ela. Você gosta dela. Tudo bem. Acho que é assim que funciona a inveja. No fim das contas. Bom. A Ena não tacou muito SP. Eu poderia usar um Soul Foods logo pra ela. Mas. É. Eu acho que não tem nenhum outro item de SP muito bom. Eu não vou usar o Som aqui. Definitivamente não. Precisamos disso. Estamos com o HP. Então vamos só usar o Soul Foods. Agora. Dar o Concentrate. Problema é. Isso também é um buff. E o Mona não gosta. Nem quando você dá um buff em si mesmo. Então. Ele vai atacar ela de novo. Arrow of Light. Desde que isso não for que é Ena. Ok. Desviamos. Bela tentativa. Deus. Uh-oh. Calma lá. Não. Não. Ele atacou o Ryuge. Ok. Ele não atacou a Ena. Que é bom. Senão ela provavelmente morreria. E agora. Eu vou dar o Concentrate em mim mesmo. O Mona vai atacar de novo. Se ele tá caindo. Não. Isso é o Us-Ben. Ela não vai morrer. Pro dano dele ainda. A não ser que ele dê um crítico. Mas. Eu duvido que seja o caso. Ok. A não ser como você ousa atacar o seu líder. Mona. Ele vai atacar de novo. Eu não consigo. Eu não vou deixar o Mona. E me impedir de trabalhar. Eu preciso. A todo custo. Continuar com os buffs e debuffs aqui. Então. Agora que ele finalmente saiu. Eu tava na hora. Viu? Eu posso curar todo mundo. E desfazer a cagada que ele fez aqui na nossa equipe. Por sorte. Foi ele quem foi. Atingido pelo Envy. Assim pelo menos. Eu consigo curar todo mundo depois disso. E agora. Blaze in Hell. Infelizmente não vai acertar o sino. Mas. Ainda assim. É severe fire damage. O que é muito mais dano do que o Ague Dime. da Endaria e tal. Nós vamos ficar com isso mesmo. Ele vai trazer. Isso é mal. E essa é a última arma da segunda fase dele. Quando ele começa a reinvocar elas. O Livre está preparando um counter-attack. Porém. Por mais que isso seja penalidade para nós. Eu simplesmente não posso deixar de continuar trabalhando aqui. Como eu disse. Essa é uma batalha de persistência. Tempo. E. Só temos que ser fortes aqui. E saber administrar nossos turnos. Sempre que nós atacarmos ele. Nós vamos perder uma grande cotia do nosso SP. E só temos que aprender a lidar com isso. Não adianta. Eu não vou deixar de atacar. Só por causa dessa penalidade. Conseguimos dar muito dano no livro agora com o Agne Astro por causa do seu double hit. O Ryuji vai perder a SP por conta disso. Mas. Vai ser a última vez. Eu vou ter uma garudalha agora. Que. Cara. Eu poderia dar um soma para recuperar o SP de todo mundo. Mas. Calma lá. Eu tenho também alguns itens que eu poderia usar aqui para aumentar. Eu vou fazer isso. Eu vou aumentar a defesa de todo mundo. Porque. Estamos entrando na última fase da batalha. É uma parte muito arriscada aqui. Eu não quero correr riscos aqui. Não depois de tudo isso que já passamos. Agora a Anne. É com você. Você precisa fazer alguma coisa quanto a esse livro. Vamos acabar com essa penalidade de uma vez por todas. Blazing Hell. Isso precisa acabar com ele. Legal. Tiramos o contra-ataque. Mas agora. Por favor. Ah não. Fuck. Eu sabia. É a última fase da batalha. A batalha. A batalha do universo. A batalha do universo. A batalha da batalha do universo. Você não tem necessidade de esclarecer humanos. A punição vai te atingir todos. Quando você passar por as portas da destruição. É justamente por isso que eu disse que precisávamos ter ele com pouco HP. Antes dessa terceira e última fase. Infelizmente eu não acho que seja o caso aqui. Eu realmente não acredito. Eu realmente não acredito que ele tenha HP o suficiente para ser derrotado antes dele usar esse ataque. Então tudo o que nós podemos fazer aqui é atacar e torcer. Mas nós temos ainda um outro turno. Para podermos nos preparar caso o pior seja inevitável. Eu queria poder simplesmente usar o Megatron Rage na cara dele. Mas isso eu não sei o Charge. Então nesse caso vamos só recuperar o nosso turno de Tarukaja. E torcer eu acho para melhor. Ele tem pouco HP. Mas sem Concentrates ou Charge. Eu não acho que a gente vai conseguir derrotar ele. Aliás, eu sei que não vamos conseguir derrotar ele. Então. O que eu posso fazer aqui é usar algum item para aumentar a nossa defesa de novo. Torcer. Bastante para que seja o suficiente. Porque no próximo turno isso vai doer. Então mata a Runda junto com o Rakukaja para a gente. Talvez seja o suficiente. Eu não sei. Mas aí está. Temos mais um turno. Para poder fazer tudo o que nós temos que fazer aqui. Eu não acho que eu vou conseguir derrotar ele, cara. Sinceramente. Então eu vou jogar pelo seguro e da guard com o Joker. Pelo menos. Com o resto da equipe. Galera, é com vocês. Apenas. Eu vou dar o Charge do Ryuji. Se ele sobreviver no próximo turno, vai ser um dano colossal que vamos conseguir dar. Eu estou contando com ele dando um Bins. Pode não ser muito provável, mas... É... Apenas deu o seu melhor e... Esse foi só um movimento desesperado. Nós não vamos conseguir. Ele vai conseguir se preparar para o seu golpe principal. Aí vem ele com o Resolve Control. Futaba. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Futaba Sakura. Você acabou de nos ajudar a chutar a bunda de um deus. É isso. Ela acabou de fazer o nome da batalha. Como assim? Ela nos protegeu e... Ainda nos deu o Ultra Charge. Ok. É isso. Tome isso, seu deus inútil. Segura esse Magdala. Um Duarte Sen. Eu não estou nem aí quem vai acabar com ele, cara. Aguilhastra agora do Ryuji. Vamos fazer um show aqui. E derreter esse cara. Com tudo que nós temos. Morgana, acaba com ele. De uma vez por todas. De uma vez por todas. Ele é forte. Se você realmente é um deus, você deveria guiar os humanos para suas ideais. Você destruiu eles, porque você não pode fazer isso, não é? Para que você possa afastar sua própria existência. É por isso que você está nos observando. Você tinha que fazer, porque a reação das massas te preocupou. Você... Isso parece bem. Eu não sei quanto tempo você vive, mas você é o perfeito exemplo de um mal-lado-lado-lado. Você encontra pessoas assim como isso em todo lugar. O que é isso? Fala. Eu não posso ver nada. Você quer queira de este mundo que tanto? Vocês! Desde que vocês foram forsaken do mundo, não há onde que vocês possuem! Nós não podemos perder assim! Se nós perdermos, o mundo está... Eu preciso... Eu não posso... Minha força... Eu não posso... Continuar... É isso aí? É isso aí? Não é só uma espécie de imprevisibilidade pode ser permitido sob meu controle. Eu acho que foi impossível no final. Eu sabia que foi divertido enquanto isso durou, mas... É humanos contra um Deus, por tudo. Vocês ouvirem as vozes das massas? Eles te abençam por revolta contra um Deus. Eu não posso... Eu não posso... Mas... Eu posso... É uma esperança humana. É impossível que uma existência fantástica como você sobreviver minha presença. A esperança humana é um desejo, também. Você deveria não desestimá-lo. Os fantômias fariam a ninguém, não importa quem eles são. Mesmo se apenas um de nós permanecerá, nós vamos voltar e lutar até o final. E definitivamente... Vá o mundo! Alguém... 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 O que está acontecendo? Faça algo, velho! Você não é a polícia? Por favor, você tem que calma. Senhor, o que está acontecendo aqui? O número que você está tentando chamar não é atendido. Não é possível. 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 Vá-lo, fãs fãs fãs! Vamos! Por que você acha que eles têm risco de vida todo esse tempo? Fãs fãs, vocês, saia de fora! Quando você vai parar de fugir da verdade? Fãs 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 f A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é... É enorme! O que um poder enorme! Não é... É uma persona? Eu não acredito o que estou vendo! O que é isso? Isso é o que o Mano Game está fazendo também? Isso é totalmente incrível! Keep it up, phantom games! Fools! Isso é o Mano Game! Isso é o Mano Game! Impossível! Eles são exatamente strong! Eles não são apenas fãs de fãs! Isso é como um super demon lord! É tão incrível! Eu entendi. Se um poder joga o Mano Game, então é um poder do Demon Lord para punir ele! Que melhor maneira é para uma finalidade como um Trixão? Jôker! Nós estamos confiando a nossa força e a esperança das pessoas para você! Coloque um fim nisso! Vem cá! O que é isso? 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 Pileja, ele! Sésseco! Finalmente Um fim adequado Digno de um Trickster A vida de um deus trapaceiro Está em nossas mãos E eu não poderia querer mais do que isso Você pôs tudo a perder Só porque achou que a humanidade Não seria forte o bastante para se rebelar E Alderbeth Mas adivinha só Enquanto tiver alguém lutando por eles Nem tudo estará perdido Sinful Shell Uma bala feita dos sete pecados capitais Capaz de perfurar até mesmo um deus Essa bala carrega A vontade de todos E Alderbeth Be gone Be gone Reposterous Do you dare all the people's wishes? Capaz de Gambino A roofs A ruins A ótima Aarde A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado por tudo, gang. Mona-chan? Mona? Humanos têm o poder para mudar o mundo. Eles só esqueceram sobre isso um pouco. Ei... Obrigado por vocês, eu consegui completar meu cargo. Tudo foi obrigado por você, não é, Morgana? Eu tenho que ser útil para os humanos que eu muito admirava. Nada poderia me fazer mais feliz. Este lugar também vai desaparecer. É hora de ir para casa. O que é isso? Parece que a chuva acabou. Ei, galera! O que é isso? Muito bonita. Sim. Minha palavra... Por que tudo está... O mundo todo é um produto de cognição, não apenas do Metaverse. Ele pode ser livremente remadido. O mesmo que acontece para você e para todos os outros. Mano, Mona! Mona-chan! Isso não pode acontecer! Ah! Soon, um novo mundo vai virar. Um, onde a gente não se mantém. O mundo vai brilhar muito, assim que você mantém esperança em seus corpos. Mas o que vai acontecer com você? Não! 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 Lembre-se, não há algo assim como o mundo real. O que cada pessoa vê e senta, são os que formam a realidade. Isto é o que dá o mundo infinito potencial. Mesmo se você senta que apenas a escuridão está em frente, se você mantém as mãos, veja como um mundo, o mundo nunca vai acabar. O mundo existe dentro de todos vocês. Morgana... Mona... O Meta-Nav, ela está desaparecida. O Mentos deve ter desaparecido também. Não podemos ver a Mona, não podemos? Está bem, eu já sei. Não sei. O que é que todos estão tão fechando? Mona iria rir nos por isso. Isso me lembra. E o que sobre o público? Fomos capazes de mudar o seu coração? Eu vou ficar tarde para o meu casamento. Você está se sentindo no Natal, não é? É meio difícil dizer. Não estamos indo para o novo ano sem o Prime Minister? Este país vai tudo bem? Mas não há jeito que estamos chegando a Shido. Há tantas rumores sobre ele, sabe? Eu me pergunto como as coisas irão. Espero que eles irão bem. Vamos acreditar nos adultos. Sis nos prometeu. Nós temos um trabalho de nós, por isso. Daqui a pouco, é o trabalho de procurador, né? Se não pudermos entrar no Meta-Verse, isso significa que nós estamos desculpados de ser fãs do fogo. Parece um pouco triste. O que eu disse? O que eu disse? Nós temos que parar de ser tão desculpados. Pense com aquele maldito ass que nós nos desculpamos. Você está certo. Nós devemos celebrar com um pão de vitória. Bem, nós ainda somos um escolar, então não podemos beber um pão de verdade. Oh! O que se nós experimentamos outra coisa? Tipo, o que os atletes fazem depois de uma ganha? Você quer dizer um desculpado? Nós podemos nos desculpar e dar um salão de vitória juntos. Parece bem. Apenas para a parte onde estamos no centro morto de Shibuya, envolvido por tantas pessoas. O que? Você quer fazer isso aqui e agora? Vamos, Ryuji. Com o programa. Eu também estou desculpado. Depois de tudo que fizemos juntos, você não tem nada que perder com isso. Ei, diga por si mesmo. Eu tenho tantas coisas que eu poderia perder. Tudo bem. Vamos acabar com isso. Todos, coloque suas mãos. Não você acha que isso é um pouco de verdade? Sim. Podemos acelerar isso? Eu não me lembro. Tanto que fazemos rápido. Bem... Essa celebração está indo ótima. Whatever. Joker. Você faz isso. É. 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 Isso me fez sentir melhor. É como tudo está finalmente terminando. Você pode estar certo. Mais mais eu penso sobre isso, mais mais pressão eu percebi que nós estávamos realmente. Espero que possamos relaxar pelo menos um pouco agora. É. 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 Não é que é frio. É isso que eles chamam de frio branco? É ainda frio branco. É frio branco. É frio branco. Eu completamente esqueci disso. De qualquer forma. Vamos ver o que acontece agora. Nós devemos ter um desfile para hoje. Vamos reunirmos em Leblon amanhã. E ter um final reunião sobre a situação. Sim. Vamos fazer isso. É. É. É frio branco. Então, por que não fazemos uma festa de fevereiro? Eu gosto do som do que. Deve não haver alguém que já tenha planos. É. Segura-se que você consiga o Boss de nos reservar o barco para a festa. Nós estará contando com você. Bem, então. Até mais amanhã. Eu estou preocupada sobre Sojiro. Então, eu vou ir para casa. Nós também devemos ir para casa.